Eu tenho a agradecer e apoiar tudo o que vem fazendo. Inclusive, ele disse que mandou um Pix para você. Arrecadou bastante com o Pix, presidente? Alain, você e mais quase 500 cientistas. Eu recebi 500 Pix, sabe? No dia 16, no dia 17, tá? Valendo com valores de um centavo até o maluco que mandou 50 reais. Então, eu estou levantando esse valor. Vai dar em torno dos 324 reais, né? Que a gente vai passar para transferir o clube, para a Associação dos Ex-Atletas, o Santos, tal, e prestar do conto aí. Mas, pô, é brincadeira. Eu fui saudável, tá? Mas pode parar de mandar a Pix, que não é por aí que a gente vai resolver nada, tá? Valeu pela... Eu quis agradecer até, eu brinquei. E falei, puxa vida, poderia... O gesto simpático do pessoal, pô, vou pegar e vou sortear uma camisa entre eles. O pessoal, pelo amor de Deus, se você fizer isso aí, pô, nunca mais você vai parar de receber Pix de um centavo. Então... Mas a camisa dá barra, pelo menos. Manda virar sócio do Santos. Quer fazer Pix, ó. Vira sócio do Santos. Acabou. E o Fernando Dias pergunta rapidinho, presidente. Tem jogadores hoje sendo observados no mercado sul-americano? Olha, a tabela de observação passada para a área executiva do Santos, pela área de scout, com todos, tem mais de 100 dones, tá? Entre futebol brasileiro, futebol sul-americano, o pessoal brasileiro que está fora, que está para voltar, tá? Praticamente todos os lobes são mapeados e estão na mão da área executiva de futebol. E o Luiz Basílio, ele coloca aqui sobre a continuidade da gestão profissional quando o seu mandato terminar, que você já disse que, a princípio, não tem intenção de reeleição, né? Que esses três anos não é suficiente para criar uma cultura de gestão com processos maduros. Acho que é mais uma colocação do que uma pergunta. Acho que ele está preocupado, na verdade, o seguinte, de vocês fazerem uma gestão de austeridade, colocar o clube em ordem, e, de repente, vir a próxima e bagunçar a coisa novamente, né? Acho que é mais ou menos por aí. E, rapidinho, presidente, muita gente perguntou no chat sobre o Iorando Atlético, se o Santos tem interesse nele. Se tem alguma chance de Sotedo voltar? E o Aleph Manga também. Perguntaram milhares de vezes do Aleph Manga. É, e o Aleph Manga também, que eu acho que é o novo Neymar, né? Que está todo mundo perguntando dele. Não para as três. Não para as três. Rapaz, hein?